Guaratuba, sol bonito, mais uma promessa cumprida. Eu vou abaixar aqui porque nós já estamos mantendo a distância, fica melhor aqui, o pessoal compreende melhor. É uma van equipada para cadeirantes, uma promessa sendo cumprida e entregue aqui pelo deputado Toninho Vanchers, através, claro, da nossa vice-deputada aqui, a Dariane Letner, que é a presidente do PROS, os vereadores Sérgio Braga, Onês Toqueiro e, ao meu lado, o grande prefeito Roberto Justus, que recebe mais esta emenda, mais este benefício a toda a população de Guaratuba, Roberto. Isso é um investimento importante e grande, né? Que o deputado manda aqui para Guaratuba, mais um recurso do deputado Toninho aqui para Guaratuba, nesse momento também bastante importante por conta da pandemia, saúde precisando bastante de investimento e essa van vem nos ajudar muito no atendimento às pessoas que fazem tratamento de saúde fora do domicílio. O SUS funciona desta forma, nós temos o nosso hospital regional do litoral lá em Paranaguá e os tratamentos de média e alta complexidade e acabam, obrigatoriamente, tendo que acontecer lá, né? E aí cabe aos municípios que não têm o hospital na sua cidade garantir à população, aos pacientes, um transporte digno, né? Um transporte com condições aí... Tem até televisão aí. Não, e essa van tem acessibilidade para cadeirantes também, né? E é muito importante a gente que acompanha, por exemplo, as pessoas que fazem tratamento de quimioterapia, as pessoas que fazem hemodiálise, depois do tratamento é muito sofrido, né? E aí você entrar, pegar numa estrada, numa Kombi ou numa van sem condições é muito difícil. Então, parabéns para o deputado Toninho Vancher, parabéns e muito obrigado aos nossos vereadores do PROS aqui, né? Tanto o Sérgio Braga quanto o Ney, que têm sido grandes parceiros nossos na Câmara e têm cobrado muito. Eles trazem, tanto o Sérgio quanto o Ney, sempre empenhando aí a bandeira da saúde do nosso município, né? E, enfim, minha gratidão também aos nossos vereadores. A Dariane também sempre parceira, tem se mostrado aí um nome atuante na política de Guaratuba e até mais, né? Do nosso Paraná inteiro aí, litoral todo, né? Eu brinco, é a nossa vice-deputada aqui no litoral. É isso mesmo, é. E ela também trazendo a força da mulher aqui para a nossa cidade. Então, parabéns, Dariane, muito obrigado. E fica aí, então, esse presente para todos os pacientes aqui de Guaratuba. Parabéns, Roberto, pelo teu trabalho. É a parceria de sucesso que continua. Secretário, vem boa hora. Equipamento novo, não importa a marca, mas é sempre novo e não quebra na estrada, né? Exatamente. Um investimento importante, né? Mais um investimento com a assinatura do Toninho, trazendo aqui investimento para a nossa cidade, para a nossa Guaratuba. Esse veículo vai permitir que a gente transporte nossos pacientes com mais conforto, com mais qualidade. Então, a gente manda eles, né, tanto para Paranaguá, quanto para Curitiba. Agora, com acesso à pessoa cadeirante, então, né, reforçando aqui o nosso cuidado da pessoa com deficiência. Então, a nossa forma de fazer a gestão inclusiva, né, que a gente tem adotado no município, em atender esses pacientes com todo esse conforto. Então, você vê um veículo com ar-condicionado, equipado com televisão, dando conforto também para a equipe que faz o transporte. Então, nossos motoristas têm um veículo confortável, novo, zero. Se soma a todos os investimentos que foram feitos na Frota da Saúde, né? Então, já foram compradas duas vans, três ambulâncias. Estamos com uma ambulância zero do SAMU. E agora, mais esse veículo, mais essa van, né, zero quilômetros, para transportar dez pessoas, incluindo o paciente com cadeirante. Então, um investimento em excelente hora, que veio somar aqui na nossa gestão. Legal. Parabéns pelo trabalho. E, em época de Covid, sempre é importante destacar esses investimentos na saúde. Dariane, parceria que dá certo e que continua em benefício de toda a população de Guaratuba. Com toda a certeza, ressaltando, isso é um compromisso nosso, do PROS, com cada filiado. Fazer uma política participativa junto com o Executivo, porque quem ganha é Guaratuba. E essa é a nossa bandeira. Com toda a certeza, a bandeira da mulher, como o prefeito ressaltou. Eu acho que a gente, cada vez mais, tem que ocupar os cargos de decisões e fazer o melhor pela nossa cidade. E sempre enaltecendo, claro, o trabalho do vereador Ney, do Sérgio, né, os demais vereadores que ajudam a prefeitura a governar. Vou ressaltar, e bem ressaltado então, porque essa é uma bandeira muito forte de ambos, os dois, certo? Quando os filiados reivindicaram a saúde, eles compraram isso, certo? E foi a nossa prioridade investir na saúde. Legal. Tá aí, mais uma emenda que se concretiza em benefício de Guaratuba e de toda a população. É o trabalho que se resolve. Toninho Vancher. O trabalho que resolve.